Música Oi, oi Música 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 Boa noite, pessoal Estímulo, né, visual, auditivo, né Manoelito estava falando sobre PNL Aqui, programação Neurolinguística, né, tem Uma conexão direta com a questão de Biohacking, quem que já escutou O termo Biohacking? Aí, ótimo Nós vamos discutir bastante sobre o tema hoje Tá O título da nossa palestra É futuro desenvolvimento humano Biohacking, apesar de que Na minha visão Biohacking não é tão mais futuro Acho que já é uma realidade Talvez o passo de Cyborg Seja uma questão um pouco ainda no futuro Então, assim Agradecer a presença de vocês Agradecer o convite da Campus Party Agradecer as pessoas que estão vendo Que vão ver essa gravação no YouTube também Acho isso bacana Que a gente compartilha esse conhecimento, tá bom? Então vamos juntos lá No nosso tema Biohacking Deixa eu ver o passador aqui, né Que de vez em quando a gente Sofre com a tecnologia Deixa eu ver Foi? Minutinho, gente Acho que tá com um problema técnico aqui do passador Então, eu vou começar me apresentando Meu nome é Thiago Pereira Sou formado em Educação Física Na minha primeira formação Ó, agora passou Agora passou É, dá uma olhadinha É, quem aqui procurou meu nome No Google Ou procurou Dentro do arquivo nosso lá Da Campus Party O aplicativo Tem alguém que chegou a pesquisar no Google? Que hoje todo mundo faz a pesquisa, né Procura dados, né? O que mais gente procura primeiramente são dados E aí, eu sou formado em Educação Física Sou curador do Espaço Cyborg Então, convido vocês a participarem amanhã também Vão ter vários palestras, workshops bacanas sobre o tema Olha, ótimo Então, pessoal Uma pergunta pra vocês Quem aqui já teve um ano merda? Pode levantar a mão? Sem problema Sem problema Olha, tem a galera que chegou ali levantando a mão Ou seja Um ano merda é normal, né gente? Um ano Um dia Um mês Isso é super normal na nossa existência terrestre E no meu caso Pra iniciar a minha apresentação Eu sempre gosto de falar pra vocês Como que eu caí de paraquedas nesse conceito Sou formado em Educação Física Fiz o meu MBA Entrei na parte de Startups De inovação E aí, durante um período da minha vida Em especial um ano Eu tive um ano merda Não que eu tivesse um Mais ou menos anos merda, né? Que na verdade nós vamos ter vários Isso é fato Mas foi um ano diferente Foi pior Foi muito mais complicado Pra mim É quando tem aquela convergência dos planetas, né? Junta término de relacionamento Trabalho, demissão E aquele monte de coisa que acontece E aí, o que aconteceu? Nesse ano merda Eu fiquei numa situação muito difícil Geralmente Tem alguns autores que eu vou falar aqui Que contam essas histórias E eu me conectei com eles O próprio Tim Ferriss O próprio David Asprey Sempre eles tiveram momentos de muita queda E estudos com relação ao conceito biohack E no meu caso Eu tive um ano merda E eu comecei a estudar as possibilidades Daquilo ali Falei Por que que eu tava naquela situação? O que que de fato Tava acontecendo comigo? E aí foi então que Em 2015 Eu tinha uma startup Desafios Estilo Lojong O aplicativo Só que Em 2015 O pessoal não tinha Esse conceito De gamificação Então o que que aconteceu? O aplicativo deu errado Não monetizou Quebrou E aí o que que aconteceu? Eu fiquei com o conceito De De um ano muito ruim E aí eu comecei a Um amigo meu Veio dos Estados Unidos Em 2014 2015 Ele chegou pra mim E falou Que havia um movimento Ele tinha estudado no MIT Tem uma startup inclusive Que é a Alete Que é o Fabrício Se tiver me vendo aqui Agradeço Porque ele Ele comentou sobre o que tava acontecendo E até então Eu falei Pô Achei muito interessante Vamos ver se vai passar E aí eu comecei A A Literalmente Tentar entender Minha biologia Quem aqui já fez Algum teste Algum teste Especificamente Sono Alimentação A gente faz isso O tempo todo Não é? Todo mundo aqui Fez algum teste De sono Alimentação Que é performance A gente o tempo todo Tá buscando sobre isso E no meu caso Eu tava vivendo Um ano merda Eu precisava entender Por que que minha biologia Tava tão ruim E aí O Manuelito Manoelito Foi a última apresentação Falando sobre o PNL E eu comecei a ler Um pouco de tudo Porque É uma das ferramentas Sim Achei super legal Cara Sua apresentação De programação Neolinguística Porque É uma das ferramentas Desse processo De mudança de biologia Vocês vão ver Como que é amplo Esse mundo Eu no meu caso Comecei a me monitorar E aí eu fui Começar a entender Peraí O que que de fato A gente pode medir Porque assim Quem é que Costuma fazer Check-in Check-up Desculpa Check-up Todo ano Quem faz? Quem tem medo? Ou seja A gente tem Um hábito De fazer o check-up E o check-up São vários dados E aí eu comecei a pensar Peraí Além do check-up Cabeça de educador físico Peraí Quais dados Eu realmente posso ter? E aí eu trouxe Essa imagem do Black Mirror Para representar Peraí E esses dados Para onde vão? O que estão sendo feitos? Nós estamos usando Esses dados Para quê? E aí Eu comecei A fazer pequenos experimentos Viu gente? Para quem conhece O conceito Biohacking Sabe Que há o biohacking Nutella E o raiz Há uma diferença Entre eles Assim Eu não estou aqui Para ser complexo Eu estou aqui Para de certa forma Popularizar o conceito Porque de certa forma Todo mundo faz um pouco Desse processo De se biohackear E aí eu comecei A fazer alguns testes Por exemplo Quem aqui já ouviu Café à prova de balas? É simples Mas quem já ouviu? Ótimo Café à prova de balas Eu até então Trabalhava com atividade física Personalizada Não trabalho mais hoje Eu tenho uma empresa De treinamento E aí o que aconteceu? Eu testei com um cliente Que me permitiu Fazer um teste De utilização Do café à prova de balas Naquela época Foi o quê? 2016 2017 O pessoal falava Mas não tinha esse tanto De vídeos no YouTube Falando sobre café à prova de balas Que é simples Que é uma mistura De manteiga gui Que é a manteiga clarificada Com café Com café de boa Qualidade E um óleo de coco Literalmente Para quem quiser Tem o livro Do Dave Asprey Que é um autor Biohacking Marqueteiro Para caramba Que ele fala Exatamente Desse processo De se alimentar Três do seu cérebro No caso Reptiliano Um mamífero E um mamífero A partir desse tipo De alimento E aí Eu comecei a fazer Alguns desafios De mudança Desafios Vou ficar uma semana Vegetariano Vou ficar uma semana Em atividade só aeróbica Porque eu queria testar tudo Eu queria mudar Um pouco da minha biologia Porque toda vez Que a gente tem Momentos de bad De tristeza De fracasso Que é normal Na nossa vida A gente começa A repensar Formas de mudar isso Ferramentas E eu acredito Biohacking É dessa forma O próprio A própria questão De doação de sangue Quem que doa sangue? Parabéns Porque doação de sangue Não é só doar um órgão Na verdade Considerado Você previne Doenças Como câncer Doenças coronarianas Porque Praticamente Você faz um O seu corpo É obrigado A sua medula óssea A produzir novo sangue Pelo menos A quantidade Que foi liberada ali E aí eu cheguei A fazer um teste Eu fiz um DEXA Que é um exame Da parte óssea Eu doei sangue Eu fiz um DEXA antes Doei sangue E fiz um DEXA depois E aí foi muito interessante Porque Há uma assim Uma perda de massa magra Há uma perda de peso Eu lembro que Na época Eu brincava Nas redes sociais Falar que houve Uma perda de peso E aí o pessoal Achou super interessante Mas assim O pessoal não entendeu O que é a massa magra Então assim São experimentos E a doação de sangue É muito interessante Que é uma mudança Toda né De plaquetas De leucócitos E é um processo Muito interessante Pra quem tem Excesso de ferro Gente Tá no livro Do Tim Ferriss Também É meio que Obrigatório isso Porque se você Doa sangue Tem um termo Agora que Não me vem à cabeça Mas a partir do momento Que você tem Esse processo De liberação Desse sangue Você Há uma mudança Corporal Muito interessante Outra questão Também É a questão Do aumento De testosterona É possível sim O aumento De testosterona Endógena Ou seja Não estou aqui Para fazer apologia De nada Existem profissionais Específicos Para isso Mas esse conhecimento Pode te ajudar Quando você for Conversar com todos Esses profissionais Para você direcionar Essa questão De performance Porque Gente Há uma relação Muito próxima Entre os alimentos E a questão hormonal Nós somos Eu vou falar Muito mais sobre isso A questão Que nós somos Máquinas Químicas Físico-químicas Quânticas Assim É um processo Muito bacana E a questão Também De prevenção De gripe Existe um cara Não sei se você Quem aqui já ouviu Sobre o Winwolf O Winwolf É um Já Já Bacana Né O problema É tomar banho Frio Seis da manhã Com o tempo De São Paulo Vinte graus Complicado Eu cheguei A tomar banho Frio Quinze graus Lá em Minas Vocês já Notaram O meu sotaque mineiro Arrastado Tem gente Fala assim Esse é de Minas Sou de Sete Lagoas Perto de Belo Horizonte Tá Então assim O sotaque Ele é arrastado um pouco E aí gente Existem tribos Biohacking Existem os Grinders Os Cyborgs E os Health É como eu defino Então assim Quando vocês verem Existem A gente fez um evento Na Na Campus Google Também falando sobre o tema E de fato São tribos São tribos Que eu vou falar um pouquinho mais Durante a minha apresentação E aí como eu falei Gente Nós somos uma máquina química Eu gosto de dizer Sempre se questiona O corpo Quem já ouviu Já ouviu Conta bancária O corpo é a conta bancária O corpo te cobra Gente O corpo é um laboratório de química É um laboratório de química Você de fato Você pode sim fazer pequenos experimentos E você é um biohack A partir desse momento Agora é claro que Manipulação Mitocondrial E outros processos São outra história Mas a ideia aqui É realmente popularizar Ó Vão lá Vão Tá falhando Mas tá indo né É Quem aqui usa algum Wearables Band Tem né Vocês estão andando Mais de 10 mil passos Aqui na Campus Party Com certeza né É Eu É Muito mais de 10 mil passos Com certeza Então Esse processo Não é um processo Tão Antigo Mas já tá ficando Em desuso Porque Nós estamos monitorando Isso Porque Há uma preocupação Desse monitoramento Eu quero saber Quanto que eu tô andando Por quê Você já tem esse conhecimento Dessa associação De quantos mais passos Eu tiver Mais saudável Eu posso vir a ser Não necessariamente Seja né E aí Eu gosto Sempre de falar Também gente Vamos desmitificar Um pouco Da ideia Dos biohackers São super heróis Porque Se vocês procurarem Na internet Porque Eu acompanho Esse movimento Desde 2015 E de 2018 Para 2019 A citação No Google Aumentou 48% Por quê? Porque Passou-se a falar mais Inclusive Teve um Um cara Que é o Aaron Aaron Inclusive a Isis Vai tá aqui Ela vai poder explorar E falar mais Sobre esse tema Ele foi um dos Biohackers Que morreram Fazendo o teste Ele literalmente Fez um teste Ele foi Por isso que eu falei Que é algo É uma história Muito ampla Ele foi Ele se infectou Com o vírus da AIDS Para testar Um remédio Uma solução Para se curar disso Então assim Ele acabou morrendo Fazendo um teste De uma câmera Câmera De relaxamento E utilizando O medicamento Claro que foi nos Estados Unidos Aqui no Brasil A gente tá levantando Essa discussão E eu refaço O convite Para que vocês Participem Dos nossos Espaços Cyborg Então assim Não só Gente Biohackers Não são super heróis E aí o Manoel Ele falou bem A questão da biologia Gente Controlar totalmente A biologia É algo que nós Não estamos tão próximos A gente tem Ferramentas Para melhorar E alterar A nossa A nossa própria biologia Que é isso que eu vou falar Aqui hoje E aí eu trouxe O conceito Eu gosto Do conceito Do Dave Asprey Tá Que é O que é Biohacking É a arte Ou a ciência De otimizar O seu corpo Mente E sua própria performance Utilizando a integração E a gestão Da sua biologia Por meio Da combinação De técnicas Eletrônicas Médicas E nutricionais E aqui tem uma foto Aqui embaixo Vocês estão vendo De Essa foto Aqui pessoal É É do Kevin Warnick De Leeds Que ele em 1998 Ele colocou um chip No braço dele Ele Ele foi considerado Um dos primeiros Não o primeiro Cybox Mas um dos primeiros De modificação De corpo Tem essa questão Magnética Que vocês procurarem GIFs No Google No GIFI Vocês vão encontrar Em alguns montes Porque realmente Existem pessoas Aqui em São Paulo Que existem grupos Inclusive De pessoas Que já tem Alguma modificação Tem alguém aqui Que tem um chip RFID Olha lá a galera ali Porque Esse chip Pessoal RFID E Ele tem como Principal função A questão Eletrônica Abertura de portas Dados também Principalmente Dados financeiros Então o pessoal Vem usando Como uma solução Para essa questão De segurança Cibernética Por enquanto Eu acredito Que tem pessoas Que fizeram testes Com chips De outra forma Só que Tem uma questão Médica Né gente Se amanhã Eu aparecer Falando que eu coloquei Cinco chips Aqui no meu corpo Com certeza Várias pessoas Vão procurar E vão perguntar Quem que é o médico Qual que é o conselho Regional de medicina Então Há uma discussão Muito grande Um ecossistema Como que precisa Ser criado Vamos ver Isso Aí eu falei Né Do RFID Que está relacionado Com proteção Mesmo Isso aqui Não é uma foto De Pinterest É uma foto Real Tá E aí Uma outra questão É a questão Que eu falei Do controle De biologia E aí Quem aqui já escutou Já viu Esse moço aqui Quem já Já Neil Herbson Né Foi no Rio de Janeiro Ele é um ativista Cyborg No Brasil Não no Brasil No mundo Ele tem Ele tem a Cyborg Foundation E aí Eu achei maravilhoso Esse GIF Que ele mostra Exatamente O que ele tem Porque ele considera Essa anteninha Na cabeça dele Que foi uma modificação Corpórea Que ele fez Para ele recuperar Um Algo que ele não tem Que é exatamente Entender Quais são as cores Pelos sons Ele precisa Dessa antena Faz parte do corpo dele E é muito interessante Que tem um espaço De badminton E o pessoal jogando O tênis Tem estudos Que mostram Que o jogador de tênis Ele começa a associar A raquete dele Como se fosse Extensão da mão dele Assim como O jogador de futebol A perna com a bola Então assim É algo Muito interessante Porque é uma discussão Que vem sendo feita No caso O Neil Herbson Quem quiser Pode procurar na internet Tem bastante coisa dele Ele Ele se denomina Cyborg E eu acredito Que é bem interessante O que ele vem fazendo Que ele vem fazendo Um trabalho de ativismo Só que eu acredito E aí é uma questão Do Tiago Especificamente Que o biohack É o passo E logo depois O cyborg Que aí É um processo De modificação Dos nossos corpos Que a gente Tem inclusive Um documentário Na Globoplay Quem quiser procurar Que é o Biohacking cyborgs É a discussão Do nosso século Quem vai querer Permanecer Apenas humano E quem Vai virar cyborg Ou transumana Teria que ser Outra palestra Eu não vou entrar Nisso não Para a gente Continuar Nossa apresentação Então sim O Neil Herbson Ele Ele sente Ele consegue Sentir As cores Pelos sons Então ele Tem essa Antena Que ele colocou Cerca de 20 anos Atrás Então ele sempre Faz uma modificação Ele vai Tem profissionais Que ajudam Nesse processo De atualização Dessa antena Eu não consegui Achar na internet A foto Mas tem uma foto Dele de 98 Com Quase um webcam De um computador De 98 É muito bizarro Assim Claro que a gente Está mais acostumado Com esse processo E aí É algo que Começa a se questionar Com relação a A Os nossos problemas Né Será que Eu vou falar Vou chamar a Alexa Falar Alexa Me ajuda a curar a depressão Vou usar essa tecnologia Essa Essa questão de Eu posso Como que eu posso Birroquear esse processo Não é a tecnologia Que vai fazer isso Nós vamos Utilizando ferramentas Que vão auxiliar Nesse processo E aí Essa revista Já é antiga Um pouco Essa revista É da É a Time Saiu em 2014 É um pouco antiga Mas Mas eu trouxe aqui Para vocês Porque eu achei Super interessante Dessa questão aqui Porque Aqui na campus A gente fica 24 horas Né Deixa eu abrir a água Aqui gente Um minutinho Que mineiro Conta caso E bebe água Né É o mesmo Tanto Né É Nós Estamos online O tempo todo O tempo todo A gente está com celular Quem Quem costuma Usar celular No bolso Aqui Pois é Então todo mundo Deveria ler o livro Do Do Tim Ferriss Que é um livro De 2008 Que ele Ele fez alguns Experimentos Relacionado A capacidade Reprodutiva Em especial Do homem Utilizando celular No bolso Então Por isso que eu falei São processos Cada corpo Tem uma individualidade Mas é algo Que cada um Precisa Tomar A frente Disso E aí A gente Está Sempre Online A gente está Sempre online E esse processo De biohacking É um pouco De unir Duas questões Interessantes Primeiro Isso aqui Gente É o Diet Roadmap Do Dave Asprey Para quem não conhece Tem na internet Super fácil Ele ano passado Em Austin No SXSW Ele falou Sobre o executivo A prova de balas Mais uma vez Ele citou Algumas questões Que ele criou Ele junto com a esposa dele Que é médica Tem uma história Super legal Eu não vou ficar contando Muito aqui não Senão eu vou Gastar muito tempo E eu tenho 45 minutos Depois a gente pode Estender E ele criou Ele dividiu Na galera Que é bulletproof A prova de balas E a galera Que é tóxica Tóxico Vamos dizer assim E ele separou Em vegetais Óleos E gordura Proteína Então ele pegou Ele pegou a questão Nutricional E dimensionou Ela de forma Quais são os melhores Alimentos E aí Você pode ver Que todo esse movimento Gerou toda uma ação Dentro do ambiente Saúde Em especial Em especial Os nutricionistas Melhorar o café Porque todo mundo Toma café Que é performance Aí uma questão Bem interessante Se dizer Aí E aí A gente Começa a discutir Também Beleza Eu posso fazer Modificações Corporais Do meu corpo Dentro desse conceito De biohacking Controle da minha Biologia Ou pelo menos Uma certa Um certa Conexão Com essa minha Própria biologia E aí A gente Começa a discutir Na minha Graduação Em educação física Em Viçosa Foi muito interessante Porque lá A gente já se discutia A questão De utilização De próteses Porque Tem muito Para Para atletas Que conseguem Atingir uma performance De velocidade Maior que Muitas pessoas Eu me incluo Nessa Por quê? Há uma modificação E aí E esse questionamento Que é o questionamento Que vem cada vez Ser maior É até que ponto Permaneceremos humanos Apenas Ou Faremos essa conexão Com as máquinas Lembrando Que tem toda uma questão Eletromagnética De Mesmo com biomateriais Isso é uma questão Que Que se conecta Aí Outra questão interessante Que aí O Lucas está ali Psicólogo Meu amigo Gente boa Está ali Vendo a palestra Peguei uma Uma sugestão Dele Inclusive Tem um livro Que é De primatas Astronautas E aí O Lucas Muito bem Colocou No workshop Dele Falando sobre Essa questão De que Gente Nós ainda Somos Muito primitivos Muito primitivos Mas Mas o mais legal É uma coisa Que eu Levanto É uma bandeira Do Tiago E aí De algumas pessoas Também A questão Dessa união Entre essa questão De espiritualidade E tecnologia A gente A gente precisa De alguma forma Gente Não 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 estou falando Religião Estou falando A questão Espirituosa Que envolve A ciência Da intuição A ciência De alguns Aspectos Do nosso corpo Que sim Não sei vocês Quem já ouviu O conceito De eneagrama Eneagrama O conceito De eneagrama É o que? Três essências O ser humano Tem três essências Inicialmente Todas as outras Mas inicialmente Três Cerebral Emocional E visceral Então o que acontece? Se a gente Se nós temos Três Três Origens Essências Cada uma delas Tem um potencial De se desenvolver E aí muitas vezes Nós começamos a trabalhar Tanto uma questão Por exemplo Cerebral Que se perde Nesse processo Essa questão Emocional Sensitiva Então é algo Que a gente Realmente precisa Trabalhar Eu coloco O termo Espiritualidade Que é o único Que eu consegui Encontrar Que consiga Colocar isso Porque nem todo Tempo a gente Tem que ser Totalmente cerebral A gente precisa Desenvolver Essas outras Questões de input Internas Para que a gente Possa evoluir A ponto de usar Ainda mais Com velocidade E interesse Com as novas Tecnologias E aí Entrando nessa Já entrando Nessa discussão É Quem é que vai Na academia Aí Quem é bodybuilding Bodybuilding Tá mudando o corpo Tá mudando a biologia Quando eu vi isso Eu dei uma gargalhada Eu não esqueço Até hoje Porque realmente A partir do momento Que você faz Uma meditação Há sim Uma alteração Neuronal Gente Exercício físico Age Sob BDNF Que é uma substância Que auxilia Na neurogênese Ou seja Então uma conexão Eu tô Raqueando meu corpo Muito bem falado Manoel São formas Gente Tudo é ferramenta Então por exemplo Nootropicos Pra quem não conhece No Vale do Silício Tem uma empresa Que é Notrobox Que vende Nootropicos Que são as chamadas Smart drugs São drogas inteligentes Que de alguma forma Se estimulam Alguns dos seus sentidos A questão do bodybuilding Que eu falei Que é mudança corporal Mudança hormonal E a questão Que pra mim Originalmente As pessoas Que vão estar No espaço Do cyborg Vão discutir Bastante isso também Eu peço Presença de vocês Porque Manipulação mitocondrial Nos livros novos Do Dave Asprey Ele já tá indo nisso Quando você Começa a trabalhar A sua A sua qualidade Das suas células Mitocondriais E todo esse processo Não As células E a questão Das mitocondrias É um processo Extremamente interessante De produtividade De velocidade E aí sim E aí se tem discutido Essa questão E aí A própria Modificação da flora Geneticamente A nossa flora Mesmo intestinal Que também é muito poderosa A própria manipulação De bactéria Que aqui em São Paulo Eu sei que existem Esse processo Em pesquisas Acontecendo Por quê? Isso tudo Gente Tá acompanhando E mais interessante Vocês vão entender Como a associação Da lei de Moore Que é a lei Do senhor Da Intel Que criou Essa lei Da questão Da tecnologia Que existe também Uma da Sequenciamento genético E aí Para quem Fala Como que o biohacker Age O biohacker Tem uma abordagem Holística Tem um questionamento Nos traços Antigos Tem uma questão De personalização Gente Gente Cada corpo Eu posso dizer Por conhecimento É por conhecimento De causa Cada corpo Tem uma resposta Diferente A muitas outras Questões Então Não se compare A quem está Do seu lado Você pode trocar Uma ideia É uma informação Mas o seu corpo É o seu corpo A questão Do input Output O que você deixa Entrar O que você deixa Sair É importante Ter uma relação Sim A questão De tecnologias Ativadas Monitoramento Isso é possível De se fazer Quando você Monitora Peter Druck Já falava O que você mede O que você O que você Consegue medir Você consegue Gerenciar E nós Seres humanos A gente está Nesse processo De busca E o ByHack É muito legal Essa foto Aqui é do Kevin Warnick Que eu falei Está vendo O computador Já é bem novinho Então assim Ele já é um cara Que vem estudando Bastante Eu só tenho 15 minutos Então vou Dar uma Uma conectada Direta aqui Ó Gente Para quem quer Ah Thiago Vou começar A biohackear Olha Para iniciantes Gente Sono Tem um monte de app Um monte de aplicativo Software Exercício físico Também é muito fácil Sistema imunológico Memória Luzes A gente está exposto Tem todo aí A luzes azuis Nosso celular Nosso computador Poxa Dá para fazer Gerenciamento do estresse Uma meditação 5, 10 minutos Faz milagre E faz mesmo E aí Isso que eu trouxe aqui É o óculos De proteção luz azul É o software F-Lux Que você pode baixar Para diminuir luz Halo Science Que é um É um tipo de som Que o pessoal utiliza Para esporte Não tem no Brasil A questão do Oura Ring Que é um anel Que faz o mesmo papel Do meu wearable Probiótico Que é a questão Da flora bactéria E A questão do BRF Que é Uma forma Que eles encontraram De Quando você vai treinar Você tem uma oclusão Porque é semelhante A pessoas que possuem infarto Por exemplo Quando uma pessoa Tem infarto Se ela pratica Atividade física O próprio coração dela Encontra caminhos Para diminuir Essa oclusão Cardiovascular E esse equipamento Aqui Ele faz isso Ele faz uma oclusão E auxilia Nesse ganho De massa magra E aí você pode Hackear também Gente Seu intestino As suas bactérias O intestino É considerado Segundo cérebro A gente não pode Desconsiderar ele Outra questão também Que eu sempre falo Entrando nessa parte Espiritual De espiritualidade A gente sim Precisa colocar Sentimentos humanos E aí isso aqui É uma tabela De um amigo meu Caio Que está relacionado Com essa questão De par Sanidade Amor Ou seja A partir do momento Que você coloca Certos sentimentos Dentro do Do seu corpo Gera várias Modificações Nele E a coragem É um dos maiores Sentimentos humanos Coragem É amor Eu sei que pode Parecer bobeira Nossa Tiago está gastando Tempo Cara Não é brincadeira É algo sério Porque é isso Que diferencia a gente Vai diferenciar Da máquina Em especial Inteligência artificial E aí eu sempre Gosto de falar Quais são as 12 Possibilidades De hackear Essas são as 12 By Tiago Nutrição, hormônios Oxigenação, hidratação Gerenciamento do estresse Movimento Luzes Sons Ambiente Tenho certeza Se tivesse uma barulhada Que vocês iam ter dificuldade De me escutar Então é importante Sim o ambiente Suplementação Memória Ou seja Você pode Do yourself Você fazer Fazer esses testes Em você mesmo Lembrando gente Sem procurar profissionais Que vão auxiliar Esse processo Nunca Desconsiderar O conhecimento De todos eles Tá bom E aí por que Que se piora que há É claro Tudo né gente Todo mundo quer Manoelis falou Olha lá Questão de construir músculo Dormir melhor Gerenciar perda de peso Eliminar distúrbio Viver a vida ao máximo Né Eliminar estresse A gente quer isso A gente quer produzir E ao mesmo tempo Eliminar O problema nosso Né Os desafios Esses são alguns Dos grandes autores Quem quiser tirar Uma foto O Tim Ferriss Esse livro Quatro horas Para o seu corpo É um livro Que mudou a forma De eu ver O corpo em si O Bulletproof Do Dave Asprey O Kevin Warnick Que eu falei já Que é o professor lá Da Universidade de Reading Lá em Leeds E a questão do Gary Wolf Que é Que é Quanti-Self Que é Que é o experimentos Né Existe um grupo Lá no Vale do Silício Que fazia esses Esses encontros Sobre a lei de Moore Que eu falei Qual que é a associação? A lei de Carson Quem quiser escrever E procurar Que é uma lei Que faz Que faz A relação Entre o preço Do sequenciamento De DNA Como ele vem caindo Durante os anos E como que eu comprovo isso? Não tem que no Brasil Mas por exemplo A 23andMe Eles vendem já Kits de Monitoramento genético Você consegue pegar Todo o seu histórico De DNA Seus ancestrais Isso é interessante Você entender Tem também A Origin Que também tem Kits específicos De Nutrição De fitness Já existem Startups Aqui em São Paulo Que fazem esse movimento Então é interessante E aí eu faço Um questionamento Poxa Existe também Um aplicativo Rescue Time Que faz esse Monitoramento De produtividade Que é fácil E se instala No celular No computador E esses dados Pessoal Eles vão começar A ser utilizados Pensam numa empresa Vocês viram Mostrei a imagem Do Black Mirror Você imagina uma empresa Vai colocar uma pessoa Lá trabalhando Será que a empresa Não vai querer ter Esse acesso Dessa produtividade Desses dados Desse cuidado Com saúde É algo que a gente Tem que realmente pensar E essa ideia Do Biohacking É um pouco disso É um pouco Dessa filosofia Dessa mentalidade E aí Meu tempo está Bem corrido Porque a palestra É de uma hora Eu tive que reduzir Um pouco O Homebrew Club Que O centro De estudos Até então E de empresas Criadas Década de 70 E 80 Muitas empresas Foram criadas Nesse período Quando o centro De estudos Era o computador Apple Intel Inúmeros outros Que eu poderia falar E o que está acontecendo Gente Eu estou anunciando Para vocês aqui Inclusive no YouTube Hoje O foco é Biohacking A própria Apple Se reinventou Com Apple Watch E vários outros Gadgets Ou Wearables Por quê? Hoje o foco mudou As empresas E eu vou mostrar Olha esse ecossistema Que legal Isso aqui São os O ecossistema Biohacking Que existe Que eu achei Super interessante Olha o que você vê O biome É monitoramento Da sua Flora Flora intestinal O music É Treinamento cerebral Também Ou seja Bulletproof Que eu falei Que é Várias marcas Academia Academia Do futuro Eu poderia Ficar falando Que de todas Essas empresas Aqui Cada um Tem uma pegada Um foco Suplemento Software Informações Então é algo Incrível Que tem um espaço Que tem um espaço Então eu queria Então eu queria Ficar à disposição De perguntas E agradecer Vocês Mais uma vez Porque Mais que tempo É dinheiro Tempo é vida Que vocês colocaram Aqui hoje Vendo minha palestra Então Agradeço Cada um de vocês Tá bom Pessoal Obrigado Vamos para as perguntas Então Perguntas Lá Aqui Tá chegando Tá chegando Bom dia Bom dia Bom dia O biohack Ele trabalha muito Em questão de otimização Do corpo E hoje em dia A gente vê Que grande parte Dos universitários Pelo menos Na minha área Que é de computação A gente vê muita gente Que sofre com depressão Essas coisas Tem alguma área Do biohack Que estuda Essa área De saúde da mente Relacionando alimentos Ou tipos de atividade Que posso estar Alinhando Lander Lander Ô Lander Então É uma questão Bem mais complexa A questão mental Ela Ela relaciona Com inúmeros fatores Pode ser Desde fatores Emocionais A fatores Realmente físicos Como eu te falei A própria depressão É uma mudança Hormonal Que é uma falta De hormônios Como dopamina Então Com certeza Tem desde Uma questão física A uma questão emocional Pode vir também Tem uma questão traumática Então O que Geralmente O biohack Faz é o seguinte Primeiro momento Olha se Se há uma patologia De fato Se há uma patologia De fato Ideal É que você converse Com o médico E veja se há Necessidade De se almedicar Porque a gente Não sabe o grau Desse processo Agora Dependendo do grau Você pode Fazer testes Se não Por exemplo Eu tive Como eu falei Do ano merda Lá Eu tive Um momento Depressivo É diferente Você sentir tristeza Ter uma Crise depressiva Tem níveis Então O que eu falo Para o pessoal Assim O conceito Biohack É realmente Você entender Sua biologia Se você não Tem condição De solucionar Esse problema Por testes Você tem Que procurar Profissional E aí o ideal É que você procure Profissional Dependendo do nível Dessa questão Que você precisa resolver Tá bom? Não sei se Respondeu De qualquer maneira É porque Desde uma simples Utilização Por exemplo Uma suplementação A uma questão De exercício O ideal é Essa questão De solução Pela 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 questão médica E monitoramento Dos hábitos Tá bom? Desde que tu começou A aplicar o biohacking Tipo O que tu já fez E quais foram os resultados? Como é que você chama? Herbert Cara Um processo assim Ganho de peso Perda de peso Melhora sanguínea De dados HDL LDL Questão de Qualidade de oxigenação Sono Por exemplo Tem dias que eu consigo dormir Muito pouco Porque aí Você passa A praticar exercício Ter uma rotina Bem montada A partir da sua biologia Aí você consegue Produzir mais Mais resultados Sono melhor A parte muscular Também Dá pra tipo No caso Tu diminuiu A quantidade de sono E a qualidade Na verdade Você precisa Teve um Workshop Treinamento Do Bruno Que ele falou Sobre cronobiologia E Gente Eu confesso Eu tô quase No meu limite Da minha cronobiologia Porque Existem Quem quiser Pode pesquisar Existem Três tipos Cronobiológicos Vamos dizer assim Então Não é brincadeira Quando a pessoa Fala que ela Tem que dormir 11, 10 da noite Realmente Ela tem uma biologia Que ela precisa dormir Nesse horário Eu não vou ficar Estendendo Não por causa do tempo Mas existe sim Cronobiologia Inclusive tem um livro Do Daniel Pink Que fala sobre Daniel Pink O N Eu acho Que ele fala sobre isso Então assim Você precisa Respeitar Sua biologia A formação Que você não vai nascer De novo Então Agora as pessoas Que estão nascendo Estão vindo Com uma programação Diferente da nossa Mas assim Qualquer coisa A gente conversa Tem um grupo No WhatsApp Que a gente conversa E discute Sobre essas possibilidades De biohackear Porque tudo ali Influencia Cara A luz O espaço Seu quarto Ambiente Temperatura Eu poderia ficar Falando muito mais Sobre essa questão Do sono Tá Mas a gente estende Aqui Beleza Obrigado Tá Ah pessoal Então Agradeço vocês Quem quiser Me manda uma mensagem No WhatsApp Nas redes sociais Me marca Porque temos um grupo No WhatsApp Que a gente quer levar Essa discussão Um pouquinho maior Tá E convido vocês Amanhã Para os workshops Que vão acontecer No horário No espaço cyborg Aqui do ladinho Tá bom Boa noite para vocês Pessoal Obrigado aí Pela participação Valeu